Ó, Carlos dirigiu embriagado, e rapaz, olha o problema aí, no dia 15 de março de 1999, cara, isso foi no milênio passado, tem muito tempo, e ele voltou a dirigir embriagado novamente, isso aqui é uma redundância, tá? Voltou novamente, se ele voltou a dirigir, quer dizer, ele fez novamente, né? No dia 20 de abril do ano de 2000, aí já é nesse milênio, já, né? Qual é a punição aplicável a Carlos? Olha, essa questão, ela requer uma análise cuidadosa. Primeira coisa, a infração cometida aqui é dirigir sob efeito de álcool, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dependendo da quantidade de álcool, pode caracterizar até crime de trânsito, que é o artigo 306 do Código. Aqui não falou a quantidade, então eu vou considerar que é infração somente, tá? Dia 15 de março de 1999, e depois ele foi pego novamente na mesma condição em 20 de 4 de 2000. De quando ele fez a primeira vez até ele fazer a segunda vez, ficou dentro do período de um ano ou não? Já tinha passado um ano da primeira vez que ele cometeu? Respondam aí pra mim. Já tinha passado um ano? Já tinha passado um ano. Quando foi, quando foi, ó, daqui, ó, vamos puxar daqui assim, ó, vamos puxar daqui, ó. Quando foi 15 do 4, ó, do 4, do 3, né? 15 do 3 de 2000, essa infração que fez um ano. Então, o que aconteceu com ela? Ela some do prontuário dele. Pouco tempo depois, quer dizer assim, um mês e cinco dias depois, aí ele cometeu de novo, que foi essa aqui, ó. Só que, aonde que eu quero chegar com isso? Ele não fez duas vezes no período de um ano. Se ele tivesse feito duas vezes no período de um ano, a habilitação dele seria caçada. Anote isso. Se você for encontrado dirigindo sob efeito álcool, artigo 165 do Código de Trânsito, tá? Duas vezes dentro do período de um ano, a sua habilitação vai ser caçada. Caçada, tá? Presta bem atenção nisso aqui, ó, caçada. E qual que é a diferença de caçação pra suspensão? Aqui nem tem suspensão entre as alternativas, né? Qual que é a diferença de caçação pra suspensão? É que a suspensão, o órgão de trânsito recolhe a sua habilitação, te dá uma suspensão de um determinado prazo e depois devolve. No caso da embriaguez, que é o artigo 65, a suspensão é por um ano, são 12 meses, ok? O cara que tomou a suspensão ali, por embriaguez, ele vai ficar 12 meses sem dirigir. Isso tá estipulado no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 65. Aí você imagina, esse cara já estava com o direito de dirigir suspenso, se ele for pego dirigindo com o direito de dirigir suspenso, o que que acontece? Aí o Detran caça a habilitação dele, aí caça, caçou. Caça ação não devolve mais. O cara tem que ficar ali dois anos de molho, esperando passar esse prazo de dois anos, que o código exige, pra então ele procurar o Detran e passar por todos os exames, parte de clínica, onde tem o psicológico, o exame médico, né? O exame teórico, que é a prova inscrita, exame de direção, aí sim ele vai reaver a habilitação dele. Só depois de dois anos, ela é caçada, né? Viram a diferença de suspensão pra caça ação? Só que não aconteceu isso aqui. Ele, esse cara, ele cometeu aqui uma vez, ele tomou multa, mas suspensão, né? Suspensão. E seria o certo, suspensão de 12 meses. Mas aqui em lugar nenhum fala de suspensão, ó, a apreensão da CNH, nem existe a apreensão do CNH. A apreensão do veículo deixou de existir desde 2016. Nenhuma das alternativas, eu não iria aqui porque a multa vai acontecer. Ele vai tomar multa. Então aqui só não foi completo, né? Tinha que ter a multa, mais suspensão do direito de dirigir, né? Não foi completo aqui. O veículo é retido, a habilitação é recolhida. Mas essa aqui serve como resposta. Então podem ficar aí com a letra A. Deixa eu ver o que a galera tá dizendo. Ó, tá vendo? Aqui pegou. A galera, ó, a letra B. Ó, o outro, letra D. Ó, o outro, letra B. Quase ninguém acertou. Quase ninguém. Não vi ninguém. Ó, o Ayres aí acertou. Ó, o Ayres. Aí agora a galera começa a acertar, né? Agora eu já expliquei, né? Mas foi legal. Deu pra vocês entenderem? Deu pra entender? Viram aí? Se ele tivesse feito duas vezes no período de um ano, uma vez que você for encontrar dirigindo embreagado, vai dar a multa e a suspensão. Como a questão que não fala de suspensão, só fala da multa, vão ter que ir na multa. É a única aí que cabe como resposta, né? Agora, por que o Detran colocou aqui duas datas aqui? Porque ele queria ver se você tá prestando atenção. Se ele tivesse cometido essas duas vezes dentro do período de um ano, meu amigo, aí a resposta seria cassação. É o que tá na letra B. Sacou aí?